Eu sei que a gente tem na empresa, por exemplo, um setor, uma área que só trabalha nisso, que a gente chama de conteúdos. Podemos chamar de outra coisa, mas a gente chama de conteúdos. E sim, quem trabalha ali vive muito mais, vivencia muito mais isso. Mas, não tirando a importância, eu não sou esse profissional e assim, quem trabalha em comunicação não tem que ser esse profissional. Você tem que entender alguma coisa, mas não tem que ser cientista. Assim como um cientista não tem que entender o que eu faço. Tem a percepção, temos que ter essa percepção de que uma coisa era você colocar, mesmo que seja um vídeo online, um filme online, que você colocava e esperar que aquilo, tipo, jogar uma semente, um ver se cresce. Isso não existe mais, de todo. Você vai ter que regar aquilo e essa regra não é com água, é com dinheiro. Pouco ou muito, isso depende do ponto de vista. Mas não existe conteúdo que seja visto se você não pagar por ele. Os clientes têm noção disso? Já tem. Já tem. Talvez não tenha noção de que eles vão ter que pagar cada vez mais. E para talvez chegar a um ponto que eles vão pagar algo muito parecido com o que eles pagavam na TV há não muito tempo. Mas sim, via de regra, se você perguntar para mim, se calhar é mais barato jogar um filme uma vez na televisão do que fazer com que ele seja visto no YouTube, ou seja, no Facebook. Ou seja, vai ser mais caro para ele ser visto no Facebook do que ele uma vez passar na televisão. Isso posso dizer com certeza. E aí 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 E aí